não nascer de novo e que o Demos perguntou como é que o homem velho pode nascer de novo será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez Jesus disse eu afirmo ao Senhor que isto é verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz mas não se sabe de onde ele vem nem se sabe para onde vai a mesma coisa acontece com todos o que nasce do Espírito Santo quem quer nascer do Espírito Santo nessa noite? eu não sei como está a sua vida como está a sua relação com Deus eu não sei mas nessa noite além de a gente pular a gente cantar Deus quer algo mais na sua vida Deus quer algo mais que é fazer uma mudança sobrenatural hoje eu estou aqui eu tenho sete anos de missão já falei para oitinho e para o Carlos já toquei no sabólico no estúdio 5 para mais de 20 mil pessoas para mais de 10 mil já toquei em interiores que tinha 10 pessoas hoje é nem palco tinha só uma caixinha de som mas eu estava lá quando eu disse e nessa noite tem várias pessoas aqui então que nessa noite você possa clamar o Espírito Santo ter uma mudança na sua vida uma mudança que você vai contagiar a outros hoje estou aqui graças a Deus é lógico mas uma pessoa que me ajudou muito a seguir Jesus Cristo a minha mãe minha mãe era catequista insistia, insistia eu não gostava de ir para a igreja não gostava só que eu vim do exemplo da minha mãe ela servindo a Deus com amor, com alegria eu falei é, quero servir também quero conhecer também esse Deus maravilhoso então mãe você que está aqui faça a diferença na sua casa faça a diferença com certeza seu filho vai estar na igreja com certeza ele vai servir a Cristo agora você olha e eu sou um jovem que eu posso fazer meu pai só vive bebendo minha mãe só vive assistindo novela o que eu posso fazer meu irmão pra mudar a minha família outro exemplo é da minha esposa minha esposa sempre foi de grupo de oração pai dela só vive bebendo mãe dela também só com a perseverança dela com a oração dela com o texto todos os dias e amando o principal hoje pra glória de Deus a mãe dela a mãe dela é pregadora da reação carimática e o pai dela também vamos pra Jesus meu gente não nada é impossível tudo que você possa imaginar na sua vida nada é impossível Deus pode mudar é lógico você tem que abrir seu coração essa música que a gente vai cantar vai dizer assim que a gente se encontra que Deus é maior que tudo que não queremos a nossa vida igual a todos que nós vivemos por aí drogas prostituição filhos brigando com seu pai pai brigando com seus irmãos nessa noite nós queremos ter uma vida diferente e com Deus podemos ter tudo diferente amém amém levanta seus braços lá em cima e diz assim ó Deus muito obrigado por essa noite Deus muito obrigado Deus por esta noite obrigado que eu estou aqui te louvando eu quero ter uma abundância na minha vida Deus eu quero respeitar a minha mãe eu quero respeitar o meu pai eu quero respeitar o meu pai pra você que é casado eu quero amar mais a minha esposa eu quero amar mais a minha esposa eu quero mais o meu pai a minha esposa e o meu pai oi 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 Levanta sua mão lá em cima e diz assim Senhor Deus Nesta noite Eu não quero minha vida igual a tudo que se vê